Aro Eixo Aro Eixo A sua casa não tem parede Não tem janela E não tem nada A sua casa não tem parede Não tem janela E não tem nada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora lá na encruzilhada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora lá na encruzilhada A sua casa não tem parede Não tem janela E não tem nada A sua casa não tem parede Não tem janela E não tem nada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora lá na encruzilhada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora lá na encruzilhada A sua casa não tem parede Não tem janela E não tem nada A sua casa não tem parede Não tem janela E não tem nada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora lá na encruzilhada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora lá na encruzilhada A sua casa não tem parede A sua casa não tem parede Não tem janela E não tem janela E não tem nada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora lá na encruzilhada Aonde é, onde é que Eixo mora? Eixo mora na entroselhada Onde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na entroselhada Onde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na entroselhada Muitos à meia-noite vão realizar os seus pedidos Porque a meia-noite, essa hora grande Está mostrando que tudo está voltando para a terra A força para nós que aqui estamos Mas é para fazer o nosso pedido, o nosso agradecimento Então a meia-noite reina a força Que eixo dá o caminho Para que nós possamos passar Mas ele diz que a nossa cabeça está voltada ao alto Mas com os pés no chão Deu meia-noite A lua se escondeu Lá na entroselhada da sua gargalhada Tranca a rua apareceu Onde é, deu meia-noite A lua se escondeu Lá na entroselhada da sua gargalhada Tranca a rua apareceu Lá na entroselhada da sua gargalhada Lá na entroselhada da sua gargalhada Ele é roubada da sua gargalhada Quem tem pé Entrando a rua, só perdi que ele tá O teu, teu, meia-noite A lua se escondeu Lá na cruzilhada, dando a sua carcalhada, trancarô, apareceu O teu, teu, meia-noite A lua se escondeu Lá na cruzilhada, dando a sua carcalhada, trancarô, apareceu Lá na cruzilhada, dando a sua carcalhada, trancarô, apareceu Lá na cruzilhada, dando a sua carcalhada, trancarô, apareceu Lá na cruzilhada, dando a sua carcalhada, trancarô, apareceu Lá na cruzilhada, dando a sua carcalhada, trancarô, apareceu Lá na cruzilhada, 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 trancarô, apareceu Adeu, deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na cruzilhada, dando a sua gargalhada, treca a rua, apareceu Adeu, deu meia-noite, a lua se escondeu Lá na cruzilhada, dando a sua gargalhada, treca a rua, apareceu Lá na cruzilhada, dando a sua gargalhada, quem tem fé, entrou na rua, só pedi que ele dá Lá na cruzilhada, dando a sua gargalhada, treca a rua, apareceu Lá na cruzilhada, dando a sua gargalhada, treca a rua, só pedi que ele dá E muitos dizem que tem um amigo, que tem um compadre, que tem um guardião Faça por onde, peça com fé, que ele vai estar sempre do teu lado, sempre na tua guarda Por isso Lá na cruzilhada, na cruzilhada, com seu punhal entre os dentes É madrugada, é madrugada, é madrugada, ele está ao teu lado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Lá na cruzilhada, na cruzilhada, existe um homem valente Lá na cruzilhada, na cruzilhada, existe um homem valente Com sua capicatola, com seu punhal entre os dentes Com sua capicatola, com seu punhal entre os dentes É madrugada, é madrugada, ele está ao teu lado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Lá na cruzilhada, seu tranca a rua Lá na cruzilhada, muito obrigado, Exu Lá na cruzilhada, seu tranca a rua, você é meu advogado Claro, Exu Claro, Exu 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 Se inscreva no canal.